Vento A hotsp熱ação da luz da morena me traz notícias de lá Vento que absorvia no telhado chamando para a lua espiar Vento que, na beira ava da praia escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste me alembrando do meu bem Vento, diga por favor Adonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Adonde se escondeu o meu amor? Vento que assobia no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Me escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste me alembrando do meu bem Vento, diga por favor Adonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Adonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Adonde se escondeu o meu amor?